Boa noite, meu nome é Lucia Maria e hoje graças a esse projeto que eu consegui realizar o meu sonho, fui contemplada e hoje estou aqui para mostrar um pouco do meu trabalho e quando eu comecei, comecei com costura, costurando na mão, minha mãe nunca teve tempo de me ensinar, mas eu via ela costurando e fui aprendendo, fazendo roupa de boneca e até hoje costuro, consegui comprar minhas máquinas, depois fui inventando, veio coisa na minha memória, eu comecei a fazer um pezinho de porta, e por aí por diante, começou, aí veio mais ideia de boneca de pano, crochê, biscuit, teve os cursos, eu participei e fui gostando cada vez mais e hoje eu tenho minhas peças, mas nunca foi divulgado, internet, nem nada, de graça a esse projeto que eu consegui. E o pessoal do Centro de Cultura também que me ajudou muito, eu gosto de fazer, gosto de trabalhar, meu sonho é montar meu ateliê para eu colocar uma parte de costura, parte de artesanato, enfim, mostrar para o público, para o pessoal daqui, de fora, um pouco do meu trabalho, um pouco do meu trabalho, da minha arte, que eu gosto muito de fazer, e também tenho, não tive a ajuda de ninguém até hoje, graças a Deus apareceu esse projeto que me ajudou, mas antes eu não tinha, era eu só, era eu só, era eu só, graças a Deus, mas eu consegui, consegui, umas amigas minhas me falaram que tinha esse programa, e eu tinha que fazer, o cadastro eu fui, e deu certo, eu amei muito, deu certo, agradeço a Deus por essa oportunidade também, e esse pessoal todo que estão me ajudando. Eu comecei a fazer essas costuras, comecei a costurar, foi quando eu me juntei com meu esposo, em 1986, 1986, eu estava com 15 anos, aí eu me juntei com ele, aí comecei a fazer algumas pecinhas, com certo de roupa, na mão, fazendo ponto invisível, o povo foi cortando, achando bom, aí meu esposo foi, comprou uma maquinazinha de costura de pé, faz muito tempo, aí eu comecei, aí ele me ensinou, que eu não sabia, e também, aí começou, e os artesanatos começou já depois, já dois mil pra cá, porque começou, o pessoal da prefeitura, Dona Cleide, Paulo Juca, tinha um programa, lá perto da rodoviária, um salão pra lá, estava convidando as pessoas que gostaram de fazer curso, essas coisas, como eu já sabia fazer algumas coisinhas, aí fui pra lá, fiz, mas não foi curso pra receber certificado, não, foi somente pra empalhar o tempo, a pessoa não tá parada, mas não tinha ajuda de nada, era somente isso, e eu fui gostando da ideia e terminei começando a inventar as coisas, comecei a fazer os modos que vinha na minha mente, de galinha, papel, papelão, fui cortando no tecido, aí, mãe, minha mãe, me dava o dinheiro, e eu não tinha bolsa de família na época, não tinha nada, e eu comecei a comprar os pedacinhos de pano, lá em Jota Ferreira, na época, e fui fazendo, minha mãe me dava o dinheiro, eu comprava, meu marido, quando pegava um dinheirinho a mais, me ajudava, e pronto, somente, e foi crescendo, eu fui vendendo, comecei a botar na feira, desde 2010, que eu comecei a botar no chão, na pracinha, nunca paguei lá pra pagar, pra vender, e comecei a levar de 10, 15 peças, e o povo começou gostando, foi comprando, aí eu parei, no ano passado, em dois mil, em dois mil e dezenove, eu parei pro problema de saúde do meu esposo, fui cuidar dele, melhorou, aí eu voltei novamente esse ano, no começo desse ano, mas aí veio os problemas de saúde que eu tenho, pressão alta, diabetes, enfim, muita coisa, também tive muito doente, aí voltei a fazer novamente, aí as peças ficaram paradas, aí veio uma amiga minha de São Paulo, aí comprou todas as peças que eu tinha aqui, levou, eu achei bom, porque o dinheiro serviu pra eu comprar o resto da minha medicação e comprar algumas coisas, fiquei sem material, sem peça pra vender sem nada, aí veio esse programa, esse pessoal aí do Centro de Cultura, que me ajudou, aí eu voltei a comprar as peças, não gastei tudo, comprei só algumas coisas, e ainda tem mais pra fazer, porque eu tenho encomenda pra entregar, eu tenho seis galinhas, eu tenho quatro corujas, tem três bonecas de Barbie com roupa de EVA, eu tenho dois conjuntos pra eu fazer, de vestido assim, só vestido, sai blusa, aí assim, hoje graças a Deus eu não ganho bem, como é pra ganhar mesmo, mas um troquinho que dê pra ir cobrindo, que vai tirando, tá bom, graças a Deus. O que eu mais gosto de fazer é artesanato, principalmente o peso de porta, que é o que mais sai, costura também sai muito, só que é assim, eu acho melhor, o que eu gosto mais de fazer é o artesanato, é o peso de porta, é boneca, essas coisas assim, que é a costura, ela me complica muito, tem muitas coisas que dá muito trabalho, pessoas que vem, não paga, é fiado, dá trabalho pra receber, eu não gosto muito não, eu faço sim, eu costuro mais do que faço artesanato, mas eu vendo mais artesanato porque é a costura, eu gosto mais do artesanato. Aí a costura é porque eu já fiz o curso de lingerie pra fazer, de corte e costura, não fiz ainda, mas aprendi a costurar, cortar e tudo, pronto. Eu trabalho com tecido e essas coisas de EVA, que é preciso do EVA pra colocar nas corujas, pra colocar embaixo do peso de porta, as fitas, os olhinhos, a cola, tesoura, essas coisas assim. Bom, essa aqui foi a minha primeira invenção, que vem na mente, que eu fazer essa galinha aqui, eu usei papelão, risquei, papelão, recortei no tecido de algodão, no tecido de algodão, esse modo aqui, e risquei também o rabinho e a asa dela. Costurei na máquina e fui montando, peça por peça. Dentro da galinha eu usei areia, numa bolsa de plástico, um durex, e aqui na cabeça dela eu usei manta agrícola. Isso aqui é feito de crochê, eu faço crochê aqui em cima, formando a crista e o bichinho dela. O biquinho foi tinta de acrolex, tinta pra tecido. Eu pintei e o olhinho também comprei na papelaria com cola de silicone. Aí enchi assim, a demantar grito com o rabinho e fui costurando de um lado, costurando do outro. Embaixo usei o EVA pra não ver a costura, fechamento dentro, colei com cola de silicone e formei a galinha. E eu comecei a gostar do meu primeiro trabalho e fui inventando mais, fui inventando mais, fazendo sapo, coruja, gato, deitado em pé, as bonecas de pano também. E assim, cada ideia que vem na cabeça eu faço, eu não procuro internet. Gente, minha internet é a minha mente, é Deus que envia pra mim. Graças a Deus até hoje eu amo o que eu faço. E quero que meu sonho era ser divulgado pra o povo gostar também do meu trabalho, que eu faço com muito amor e carinho pra todos bem e gostar também. Eu sou o cabeça e eu não sou. Me refleteu. Obrigado.